Como a Terra passeia pelo universo de maneira inclinada, desse jeito, e não desse, a distribuição dos raios solares entre os hemisférios sul e norte acabam sendo desiguais. Por isso, durante um determinado período do ano, a luz solar bate com maior intensidade sobre um dos hemisférios. Daí, duas vezes por ano, em junho e dezembro, ocorre um solstício, que é o exato momento em que o Sol atinge sua maior declinação em relação à linha do Equador. Caracterizando um solstício de verão, um dia maior que a noite, e um solstício de inverno, quando a noite é escura e cheia de horrores. O dia e noite mais longos, porém, acontecem no Polo Sul e no Polo Norte. Os solstícios marcam o único dia do ano em que o dia, ou a noite, duram 24 horas ininterruptas, um momento bem propício para o Papai Noel entregar o presente de todas as crianças do mundo. Em várias culturas ancestrais, o solstício de inverno, no hemisfério norte, era festejado com comemorações que deram origem a diversos costumes hoje relacionados com o Natal das religiões cristãs. A partir daquela data, a duração do dia começa a crescer, simbolizando o início da vitória da luz sobre a escuridão. Festas das mitologias persa e indo reverenciavam a divindade mitra como um símbolo do sol vencedor, e a cultura do Império Romano incorporou a comemoração dessa divindade através do sol invicto. Com o enfraquecimento das religiões pagãs, a data em que se comemoravam as festas do sol vencedor passaram a reverenciar o Natal, numa apropriação destinada a incorporar as festividades de inúmeras comunidades recém-convertidas ao cristianismo. Pois é, nem só de ciência se faz a história da humanidade, é claro que ela é imprescindível para nos guiar entre uma descoberta e outra. Mas antes de qualquer conceito poder ser comprovado cientificamente, há um processo de especulação sobre tal. Na antiguidade, como a nossa relação com a natureza era muito mais íntima, e o nosso estilo de vida nos permitia uma observação mais minuciosa dos fenômenos naturais, muitas lendas foram surgindo. Sabendo ainda o quão imprescindível é o calor do sol para a agricultura, e que a exposição a ele afeta significativamente até mesmo o humor das pessoas, não fica difícil entender por que os povos antigos acreditavam em energias especiais durante os solstícios. Mesmo que eles não soubessem explicar, os resultados eram visíveis nos campos e no comportamento das pessoas.